Denuncio como Barbosa Tenho um sonho, sou Luther King Agrido como Malcom Se preciso, ali no ringue Por exílio, sou Mandela Igual zumbi, supero o flagelo Cada barraco da favela Quero ver virar um castelo Seja, vira suspeito Se é preto e sai de casa Tem sempre que dar um jeito Se não, pro trampo atrasa Tinha que ser nós Como seria se não fosse Quer comprar e no farol Só pode vender o doce Eles são como caçadores Querem matar panteras Nossa hora chega e espera Muda de atmosfera Enquanto dizem que vivemos em novas eras Quimeras de quilombos Agimos como feras Pretos finam com pentes finos Prentas com pentes quentes Favela queima e eles teima Em dizer que foi acidente Nossa primavera não é boa Cê quer saber o porquê Temos mais flores nas coroas E muito menos indiquês Temos Kêndix Heinex Da barra Fundo a sé Só pensando se terá um tênis Que caiba no pé Voltamos como fênix Baseados na fé O bar Na goaxé Maios Davies No candomblé Bezerras Chicas da Silva Nessa relva Queremos mais rosa Parques Nessa selva Angela Brown África Bambata Norte a Sul Saímos do ABC Nossa nação é Zulu Não se prenda a limites Que te impõe Vive O sonho de todo preto É ser Morgan Homem livre O breu nos cerca E sem ver a luz do dia Enclausurados A nossa companhia É a CIA São Quitérias Olérias Valérias Quantas glórias Maria Artérias Histórias Sem férias Mães Sustentam por dia Tomamos o Washington Obama e Denzel MCs São racionais Da realidade cruel Sai do léu Do brucuri O raiz Inova a vida Gosto do fel Mas candida Doce Ao cargo Na nossa pele Demora Cicatriz Da ferida Não vende Mais doce Deixou de sentir O gosto amargo Não temos posse Mas somos possuídos Por forças maiores Que nos guiam Por bons fluidos Meninos precoces Já tão evoluídos Mães e filhos Gritam alto Mas não são ouvidos Não temos posse Mas somos possuídos Por forças maiores Que nos guiam Por bons fluidos Meninos precoces Já tão evoluídos Mães e filhos Gritam alto Mas não são ouvidos Se você perder assim Pra escola Pra crescer O meu estilo é ruim Eu não consigo aprender Eu não desisto Eu não desisto Cultura afro-brasileira De entregar jamais Sou negrão Sério, sou animão Descendentes Quem era o biso Meu rei Quem é biso como eu Já tá ligado Não curte rap Curte rap, samba, blues Reggae e outros mais Suas orinhas de bola O bom tempo O poder para o povo Pede que está no estampo Sem asada Espírito É Preser Seja Sério Amém.